A Hot Wheels me pagou por este vídeo! Oba! A cidade Hot Wheels está em perigo! Estou pronta! Vamos deixar de vai! Uau! Legal! Ouviu algo? Sim! Aaaaaah! 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 Vamos chamar a mamãe! Sim! M-O-M Olá, crianças! Tudo bem? Mamãe! Precisamos de mais carros! Eu tenho Hot Wheels na cozinha! Por favor, confiram! Obrigada, mamãe! Tchau! Uau! 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 Nicole e Nicole estão prontos! Oba! Vamos adotar a criatura! Oba! Let's go! Oba! Vamos a isso! Sim! Vamos! Oh! Aqui está! Aqui vai! Ei! Eu estou de Rex! Oh! Tchau! Estou pronto! Eu também! Ok, criatura, você quer mais algum carro? Vamos a isso, Chris! Ele não é assustador, ele é amigável! Ele é tão giro! Cris, olhe! É o mapa da cidade Hot Wheels! Sim, vamos ter mais cidade! Sim! Vamos! Cris, vamos chamar a mamãe! Sim! Oi, crianças! Vamos comprar mais conjuntos! Ok, vou encomendá-los! Olá! Por favor, quero fazer uma encomenda! Ok! Cidade Hot Wheels! Oh! Uau! Uau! Vamos construir a cidade Hot Wheels! Oba! Clip e tchic! Yay! Rá! Eu quero comer! Rá! Oh, não! A cidade Hot Wheels está em perigo! Bum! 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 Cresgate de bombeiros! Vamos! 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 1, 2, 3! 1, 2, 3... Quem vai ganhar? Obrigada Hot Wheels por me pagar e me ajudar a criar este vídeo!